Olá, amigos e amigas aqui do YouTube. Tudo bem com vocês? Nós estamos, né? No vídeo de hoje nós vamos falar da paróquia Menino Jesus da cidade, de reserva. Com grande alegria, né? Nós hoje vamos falar dessa paróquia, porque das 40 e tantas que tem, 47 paróquias no total, né? Agora são 47, eram 46, daí surgiu a São João Paulo II, né? Mais uma paróquia aqui. Então são 47. Esta das paróquias da Diocese é a última que eu estou fazendo vídeo e falando alguma coisa sobre ela. E ainda tem a igreja do rito ucraniano, que eu estou há vários dias, assim, fazendo impulsões lá, ver se eu consigo achar essa igreja aberta. Ela faz parte da Diocese, eu já fiz o voo do drone, mas eu ainda vou fazer mais um. E eu preciso dessa igreja aberta, porque ela tem uma riqueza de detalhes muito grande, que eu preciso mostrar neste vídeo. E tem também uma outra comunidade aqui que eu ainda quero mostrar, né? Que também faz parte da Diocese. Eu não sei se eles participam da reunião do clero, essas coisas eu não sei, mas ela faz parte da Diocese e daí é necessário mostrar. Mas das 47 paróquias, então, essa é a 47ª paróquia que nós vamos mostrando aqui. Fico muito feliz, né? Agradecido a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de poder vivenciar isso tudo, né? Passar por essas 47. Dessas 47, tem três paróquias. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Castro, que ainda vão colocar lá, né? Um revestimento. Eles fizeram a Igreja Nova, o vídeo já está com a Igreja Nova, mas sem o revestimento. E estão fazendo lá tudo muito bonito, uma... É uma... Assim, essa igreja traz uma história linda. Eu quero ver se eu descolo uma entrevista com o padre lá, para ele me explicar, né, o que... Cada detalhe daquilo que foi feito lá. Eu tive uma catequese nesse lugar. Confesso que foi magnífico. E aí a gente vai tentar acertar com o padre lá, para ele fazer isso, então, em um vídeo para nós, né? E a gente, então, divulgaria aqui. A Nossa Paróquia Nacional do Pilar, que também passa por reformas, a hora que ela estiver pronta, eu tenho o vídeo dela como ela estava. E vamos fazer, então, um vídeo novo. De repente, se o nosso padre Cleiton estiver por aqui, ele já fala em despedida, mas eu acho que não, se Deus quiser, não, né? E aí ele... Eu também quero ver se consigo descolar uma entrevista com ele, para ele falar algumas coisas da reforma aqui também. E aí a paróquia de Ventania, onde lá eu encontrei um padre muito querido, que eu espero que, quando a igreja estiver pronta por lá, ele esteja por lá, que eu vou falar com ele. E aí sim a gente vai fazer um vídeo também com ele, porque vai ficar magnífico lá também. O vídeo que eu coloquei ali, vocês reparem que é só uma terraplenagem, né? Onde estão executando aí, ainda acertando a terraplenagem, para começar a implantação do prédio, né? E faz um tempo que eu estou passando por lá, aquilo que está agora, eu vejo a minha ativação, eu vejo que está acontecendo por lá. Nós é o que eu coloquei aqui, não tem que me acompanhar, o que eu gostaria...